Música Está no ar o programa Cidades. Nós vamos discutir a realidade política e socioeconômica dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. No programa de hoje falaremos sobre Cabo Frio, conhecida por suas belezas naturais. Vamos abordar as leis e emendas parlamentares que foram aprovadas na LERJ e tem beneficiado o município. Aqui no estúdio eu converso com o deputado estadual Jânio Mendes e o vereador Luiz Geraldo. Deputado, vou começar com o senhor. A principal fonte de recurso de Cabo Frio é o turismo? Olha, Marcele, deveria ser o turismo. A vocação da cidade é para o turismo, a vocação da região é para o turismo. Nós fomos abençoados por Deus com o melhor conjunto de belezas naturais, o mais belo conjunto de belezas naturais, as mais belas praias. Temos um patrimônio histórico, valiosíssimo, histórico e cultural, com conventos, com a fazenda Campos Novos. Temos uma logística boa, temos hoje boa estrada, a melhor estrada do Rio de Janeiro é a de acesso à região dos lagos, mais segura, desde o trecho da BR até a Via Lagos, duplicado, com mureta divisória. Temos um aeroporto e temos um porto em Arraial do Cabo, ali ao lado, em Cabo Frio. Mas, infelizmente, por erros históricos, a cidade não fez uma opção pelo turismo, e sim pelo veraneio, o turismo de segunda moradia. Isso nos impede de viver, de ter a atividade do turismo como uma atividade econômica, capaz de gerar emprego um ano inteiro. É um caminho a seguir, é uma vocação natural da cidade e que investimentos precisam ser feitos nesta direção. Preservação do patrimônio ambiental, a valorização do patrimônio cultural e a infraestrutura na área hoteleira. É requalificar os leitos existentes e ser ousado para atrair uma hotelaria diferenciada de qualidade, para trazer de volta o turismo classe A, que já foi da cidade, hoje está em Angra, na Costa Verde, hoje está em Búzios. É um passo significativo. Aí, a cidade vai poder ter o turismo como atividade econômica principal. Bom, o senhor Luiz Geraldo, quais são as principais áreas em que demandam a atuação dos vereadores em Cabo Frio? Bom, a atuação dos vereadores, como em todos, só não em Cabo Frio, em todos os lugares, a gente tem as funções, os princípios de legislar e de fiscalizar. Cabo Frio, hoje, a gente se encontra com problemas bastante graves em relação à saúde do município. É uma área que é uma demanda constante e que se agravou nos últimos anos e a gente precisa trabalhar isso. E a gente trabalha isso com muito afinco. Eu venho da área da saúde, eu sou dentista, minha esposa é médica, meu irmão é médico e a gente convive muito com esses problemas, quase que diariamente. Então, a atenção é muito mais específica para isso. E a gente vê hoje o município de Cabo Frio com uma demanda muito grande ainda em relação à saúde. principalmente a saúde infantil, a gente hoje tem uma urgência muito grande precisando de uma UTI pediátrica que o município não tem e as dificuldades são muito grandes. Quando se precisa de uma internação para uma criança, às vezes a gente corre esse estado todo atrás de uma vaga. Então, é uma carência muito grande ainda no município. E a segurança, Cabo Frio, precisa ainda de uma movimentação maior. A gente tem feito vários apelos ao governo do estado para que a gente possa, junto com as nossas políticas públicas, ter um efetivo maior de segurança no município, que ainda é muito pouco o 25º Batalhão com seis ou sete municípios, né, gente? Sete municípios. Sete municípios com um efetivo de praticamente 700 homens trabalhando. E quando chega na alta temporada, esse número de pessoas que a região dos lagos recebe é muito grande para a segurança do município de Cabo Frio. Nós vivemos, semana passada, um fim de semana terrível, com quase 11 homicídios no município de Cabo Frio. Então, a gente tem que estar muito atento a essa necessidade. Jane já fez audiências públicas em Cabo Frio, levando toda a alta cúpula da segurança estadual para que a gente pudesse discutir isso no plenário da Câmara. Então, são demandas importantes que a gente tem trabalhado muito, que é a saúde e a segurança no município de Cabo Frio. No município tudo bate na Câmara, né? Tudo bate na Câmara, né? Tudo acaba no vereador. É verdade, é verdade. É a primeira porta, é onde as pessoas procuram o primeiro socorro e o vereador tem que estar ali para isso. A gente é encontrado facilmente, mais facilmente. Então, tudo acaba na Câmara. A gente foi vereador quatro mandatos, fomos vereadores juntos. A gente sabe a fluência de problemas que chegam na Câmara. Mas hoje, respondendo a sua pergunta, acho que a prioridade hoje no município de Cabo Frio é saúde e segurança. O senhor gostaria de falar sobre essas audiências públicas relacionadas à segurança pública em Cabo Frio? Esse é um debate interessante a partir dessa audiência. Algumas medidas foram tomadas, por exemplo, a construção da delegacia legal de Cabo Frio, o encaminhamento à delegacia legal de São Pedro, a definição de Tamoios, a definição administrativa de criação de um novo batalhão na região para fazer uma divisão de área. Como o vereador Luiz Geraldo colocou, o nosso 25º batalhão, que atende a sete municípios, tem a mesma área desde a década de 70. E tem o mesmo contingente desde a década de 70, em torno de 700 homens. Hoje, a nossa população fixa da região, que à época era 100, 120 mil habitantes, hoje é 400 mil habitantes. Então, é preciso que a estrutura de segurança acompanhe o desenvolvimento da cidade. E o nosso apelo hoje ao Beltrame é, se colocar em Cabo Frio, na região dos lagos, na área do 25º, os jovens, aproximadamente em torno de 120, que estão hoje prestando serviço aqui na capital, nas unidades de polícia pacificadora, nós já vamos melhorar significativamente, primeiro, que vamos ter mais 120 homens no 25º batalhão. E vamos ter policiais da cidade, que conhecem a realidade da cidade, jovens de famílias da cidade, que têm um comprometimento com a cidade, além de que têm essa disponibilidade, de, nessa escala maluca que tem a polícia militar, o jovem, ele trabalha 24 horas aqui, folga 12 horas. Quando chega no interior, já está na hora de voltar. Tem pouco tempo para a família, tem pouco tempo para descanso. O que você cobrar de um ser humano que vive sob constante pressão, num plantão, numa comunidade, e que tem esse pouco tempo de descanso, esse pouco contato com a família? Então, ele, no seu ambiente, na sua comunidade, tendo a sua hora de descanso, realmente para descanso, ele vai produzir muito mais. E isso vai melhorar a nossa condição de segurança na cidade e na região. Teve um compromisso agora do governador em abrir um novo batalhão em Araruama, né? É. Sem a diminuição do 25º. Ficaria o novo batalhão com Araruama, Saquarema, parte de Maricá, que hoje pertence a Niterói, e Iguaba. E o 25º com Cabo Frio, São Pedro, Búzios e Arraial do Cabo. Isso já amenizaria um pouco, né? É o nosso sonho. É um sonho. Inclusive, na ata, depois dessa audiência que tivemos na Câmara Municipal, foi uma das reivindicações junto ao governador que houvesse essa separação sem a divisão do efetivo. Porque não adianta dividir e dividir também o efetivo, que a gente não vai resolver. Perfeito. Agora, falando um pouquinho dessa atual crise econômica, né? Cabo Frio tem sofrido os efeitos da queda brusca dos royalties de petróleo, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, deputado. Tem. Cabo Frio é uma cidade que, nos últimos 20 anos, o petróleo veio fazer com que a realidade da cidade mudasse. A cidade se transformou. E a sua economia também, né? A gente vê uma crescente de arrecadação de royalties de petróleo. Em razão da realidade de hoje, com a crise econômica e política combinada, né? A nossa atividade na economia do petróleo veio atingir diretamente a nossa região. A queda no preço do barril do petróleo afetou. E, com isso, a gente tem hoje a cidade vivendo uma dificuldade no atendimento às necessidades básicas da população, na prestação de serviço público, salários de servidores atrasados, né? Enfim, também somos vítimas de uma falta de planejamento, né? A cidade nunca fez uma poupança dos royalties de petróleo. Também nunca discutiu os investimentos em setores estratégicos para fazer uma economia de substituição. Nós temos que fazer esse meia-culpa enquanto agentes públicos, né? Deste período que não fez essa transformação e tirar lições daqui para frente. Mas, num primeiro momento, nós precisamos encontrar mecanismos que atenuem essa crise que nós estamos vivendo. Melhorar a receita do município. A cidade de Cabo Frio, em 2014, arrecadou algo em torno de 920 milhões de reais. E, para este ano, se a arrecadação for excelente, ela chega entre 680 e 700 milhões de reais. Isso é um impacto significativo na vida econômica da cidade. Então, nós estamos sofrendo bastante com isso. O vereador Luiz Geraldo, enquanto vereador, tem vivenciado mais, eu, enquanto morador da cidade, né? E o vereador Luiz Geraldo, enquanto operador lá da política pública da cidade. O senhor colocou bem quando ele fala que Cabo Frio, desde 97, quando Cabo Frio começou a ter recursos referentes ao Reut, com maior abundância no município, depois da descoberta, acho que foi do Poço de Marlim, Marlim Sul, que entraram as participações especiais. E Cabo Frio começou a arrecadar muito com o Reut. E essa falta de planejamento que ele citou foi uma falta de preparação para que todos nós falávamos na época que o Reut era finito, que isso um dia ia acabar, mas nunca ninguém que estava no governo acreditou que fosse com ele. Então, nunca houve uma previsão, nunca houve um fundo, nunca houve um planejamento, nunca houve uma infraestrutura mais própria com esse recurso, para que a gente não chegasse ao dia de hoje precisando de empréstimos, precisando de novas alternativas, precisando de receitas novas, que a gente sempre precisa. Mas isso tinha que ter sido trabalhado lá atrás, fazendo essa previsão, fazendo esse planejamento, para que a gente não precisasse chegar hoje a esse sufoco. Hoje a gente vive, a palavra é realmente essa, um sufoco no município de Cabo Frio. A arrecadação realmente diminuiu muito. Quando diminui o Reut, diminui tudo junto, diminui o ICMS, diminui o ISS, diminui tudo. E essas arrecadações próprias não estão acompanhando também esse crescimento que a cidade teve. Então, hoje a gente vive realmente uma situação difícil, que tem que ser planejada com muito carinho, com muita gente que tem amor à cidade, com alternativas de receitas diferentes. Eu estou entrando na Câmara com um projeto de incentivo fiscal, para que a gente possa atrair novas indústrias e novos empregos para o Cabo Friense, onde a gente viu o prefeito de Macaé, também num programa de televisão, mandando uma mensagem à Câmara de Macaé também, solicitando incentivos fiscais em relação aos impostos municipais. A receita diminuiu e a gente precisa de uma nova forma, de um novo pensamento para administrar a cidade, porque a gestão tem que mudar também. A forma de fazer política, a forma de administrar os recursos, a forma de mostrar esses recursos à população, a gente precisa dar uma nova roupagem a tudo isso, para que a gente possa colocar Cabo Frio num rumo diferente, mas que seja de benefício e de qualidade para o Cabo Friense. Bom, perfeito. A gente ainda tem muita coisa para falar, já estamos no finalzinho aí do primeiro bloco. E no segundo bloco, eu vou perguntar para os senhores que ações devem ser tomadas para que Cabo Frio enfrente a atual crise econômica. Já vão pensando na resposta e o Cidades vai para um breve intervalo e a gente volta já já.